Língua inglesa, segundo bimestre, nono ano do ensino fundamental, OLA Extra 2, Song and Music Part 2, Conteúdo, Lexico, Phrases Used to Express Opinion, Gênero Textual, Resenha Crítica, Objetivo, Identificar as principais características relacionadas ao gênero resenha sobre canções e artistas, Reconhecer vocabulário específico do gênero estudado, resenhas musicais, lyrics, songs, etc. Identificar os conectores e suas funções em uma resenha. Para começar, watch the video and answer the questions. Turn on the subtitles in English or Portuguese, if necessary. Assista ao video e responda as questões. Ative as legendas em inglês ou português, se necessário. 1. What genre is the album reviewed? 1. Qual gênero o álbum é resenhado? 2. When was the album released? 2. Quando o álbum foi lançado? 3. The critic says, however, to go with the good. There's usually some bad. Did he like all the album? 3. O crítico diz, no entanto, para acompanhar o que é bom, geralmente há algo que é ruim. Ele gostou de todo o álbum? For what rating did he give to the album? 4. Qual avaliação ele deu ao álbum? 5. Do you think it is a good review? Why? 5. Você acha que é uma boa crítica? Por quê? 5. Do you think it is a good review? 7. Do you think it is a good review? 7. Do you think it is a good review? 8. Do you think it is a good review? 9. Do you think it is a good review? 9. Do you think it is a good review? 9. Do you think it is a good review? 9. Do you think it is a good review? 9. Do you think it is a good review? 9. Do you think it is a good review? Como vimos na crítica, na frase, however, to go with the good, there is usually some bad, however, é usado para introduzir uma ideia que contrasta com a anterior, e to go with é uma expressão que indica adição ou continuidade de uma ideia. O conectivo however introduz uma oposição a essa ideia. Assim como however, outros conectivos são empregados para conectar ideias, introduzir argumentos, fazer cooperações e expressar opiniões, tais como ban, utilizado para expressar contraste ou oposição. Exemplo. Spark has a catchy chorus for a late album track, but other than that, most of the late album tracks aren't that special. Foco no conteúdo. Connectives. Other than that. Expressa uma ressalva ou exceção em relação ao que foi dito anteriormente. Exemplo. Other than that, most of the late album tracks aren't that special. Outros exemplos de conjunctions and connectives, English and besides, but on the other hand, because, therefore, just as, português, e, além disso, mas, por outro lado, porque, portanto, como, assim como, English, although, however, nevertheless, well, therefore, now, or, 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 português, embora, todavia, contudo, enquanto, logo, ora, o, nem. I think, I believe, I feel, in my opinion, I would say, I truly feel. Frases usadas em discussões formais, from my point of view, from my perspective, in my view, it seems to me that, frases usadas para expressar concordancia. So do I? Me too. Definitely. I agree. I couldn't agree more. Frases usadas para expressar discordância. I'm not sure I agree with you on, I'm sorry, but I don't agree. I am afraid y disagree. Let's agree to disagree. Sort the phrases below into three columns in your notebook. Classifique as frases abaixo em três colunas em seu caderno. Let's agree to disagree. I feel, I'm not sure I agree with you on, from my point of view, me too. I'm sorry, but I don't agree. I couldn't agree more. It seems to me I'm afraid I disagree. I think, so do I, definitely. I truly feel, I would say, I agree. I believe, in my opinion, from my perspective, in my view, expressing opinion. I think, agreeing. So do I? Disagreeing. I'm not sure I agree with you on. Na prática. Read this part of the review and fill in the blanks with the missing words. Vocals, chorus, track lyrics. Leia esta parte da revisão e preencha os espaços em branco com as palavras que faltam. Vocais, refrão, faixa, letras de músicas. Killing Season is another fantastic. That has another great blend of clean and unclean. Spark has a catchy. For a late album. But other than that, most of the late album. Aren't that special. However, to go with the good, there's usually some bad. Absence of control kind of feels like an interlude in the album, but with. And that's never really what you want to focus on. I wasn't really feeling that song. Each song on an album or playlist. The singing parts of a song, usually sung by the lead and backing singers, and even spoken words. A repeated section in a song. The words that make up a song. Aplicando Last class, you wrote your impressions related to some songs. Now, you will join an oral discussion, expressing your point of view, related to these songs. Start your speech by using some of the expressions below. Na última aula, você escreveu suas impressões em relação a algumas músicas. Agora, você participará de uma discussão oral, expressando seu ponto de vista, relacionado a essas músicas. Comece seu discurso usando algumas das expressões abaixo. I think, I believe, I feel, in my opinion, I would say, I truly feel, in my honest opinion. Try also to use the connectives you learned in this class. Tente também usar os conectivos que você aprendeu nesta aula. Depois de ouvir a opinião dos seus colegas, use as expressões e frases que você acabou de aprender hoje para expressar concordância ou discordância. Você pode preparar um rascunho escrito com um parceiro antes da apresentação. Exemplo In my opinion, the Marvin Gaye and Tammy Terrell version of Ain't No Mountain High Enough is a classic. A. Na minha opinião, a versão de Marvin Gaye e Tammy Terrell de Não a Montanha Alta o Suficiente é um clássico. B. I would say I agree. It's definitely a great song. But I also really like Diana Ross's version. In my view, the original has a more soulful feel, you know, with the way their voices blend together. Diana Ross's version feels more powerful, but maybe not as romantic. R. Na minha opinião, o original tem uma sensação mais emocionante. Você sabe, com a forma como suas vozes se misturam. A versão de Diana Ross parece mais poderosa, mas talvez não tão romântica. B. From my perspective, they both have their strengths. I do love the energy in Diana Ross's version. It makes me want to get up and dance. B. Na minha perspectiva, ambos têm seus pontos fortes. Eu adoro a energia da versão de Diana Ross. Dá vontade de levantar e dançar. R. Eu posso ver isso. Definitivamente há lugar para ambas as versões. Mas para mim, a versão de Marvin Gaye e Tammy Terrell tem algo especial. O que aprendemos hoje? Identificamos as principais características relacionadas ao gênero resenha sobre canções e artistas. Reconhecemos vocabulário específico do gênero estudado. Resenhas musicais, lyrics, songs, etc. Identificamos os conectores e suas funções em uma resenha. Analisamos a qualidade e a validade das informações vinculadas no ambiente virtual.